Vem cá gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu colhendo minhas tangerinas no meu mini pé de tangerina Olha aqui um monte de tangerina Lembrando que esse pé de tangerina Eu plantei no ano recasado Olha aqui, olha Um monte de tangerina Vou pegar até essa galinha aqui Olha que lindo Gostou gente? Curta e compartilha aí Olha aqui mais Vale muito a pena Olha o tanto de tangerina E eu gente, no mercado Sendo besta, comprando tangerina Não deu prestar atenção? Meu pé de tangerina Cheio de tangerina Olha o tanto gente Eu não vou vender não gente, eu vou dar Eu vou dar pras pessoas Porque eu sei que eu não vou comer tudo E vou repartir pra família gente, olha um monte E tem muitas novinhas né Que pensam gente, olha Muito carregado meu pezinho de tangerina E eu comprei gente Vou deixar na minha amiga Que tem até um canal Enquanto das flores Olha aqui Comprei dela Olha o tanto de tangerina Deixa eu pegar mais É muita tangerina gente É muito tangerina É porque o pé é bem miudinho né E o pé vocês estão vendo ó Bem pequeno ó De uma até distância Vocês vão ver que o pézinho de tangerina É bem pequeno E é porque eu não cuido muito bem dele Mostra pra cá Pra ver Isso Deixa ele Fica do lado do pé de tangerina Tira a galinha de dentro Olha o tanto Agora É muita tangerina É muita tangerina E olha o tanto nova né Olha o monstro de tangerina nova Um monte E eu não sei o que é que eu faço Que fartura Fica em pézinho né Uma fartura muito Até o gaitão tudo caído Devido É tudo caído Olha o tamanho dessa tangerina Olha o tamanho dela Muito grande Abra uma Deixa eu abrir uma aqui Tem delas que é só de casca né Essa mais a casca que é grossa É essa daqui não Olha gente Olha Tangerina grande mesmo Que maravilha Bora deixar pra tangerina filha Bora tá ali minha princesa É só um pedacinho de reverso que vai É Olha aí gente Já já vamos estar comendo tangerina aqui Marra nossa princesa Amor Muita tangerina Que benção Olha isso Meu amor É tangerina demais Olha Olha o tanto E ainda tem mais Não eu tô tirando aqui Olha o monte Caraca olha Parece até mentira Parece que a gente tá apanhando lá do chão Que alguém jogou no chão de propósito Não é não Olha pode ver Que eu tô colhendo do pé mesmo Olha Bora ver você arrancando um Diretamente Olha gente Olha Olha aqui do pé mesmo Bem baixinho mesmo Olha que monte Não vou tirar tudo Não que tá caindo já É É muita tangerina Muita tangerina Eita Olha aí Vamos comer tangerina agora Deixa eu filmar aí Olha aí Pera aí Toda bagunçada Mas é assim mesmo A gente tem que amostrar Aqui é ao vivo mesmo Gente Olha aqui um monte de tangerina Olha o tanto É muita tangerina Chega com esse canduatado Então bora Vamos lá comer Vamos ver se ela são docinha mesmo Então gente Olha Tangerina tem vários benefícios E uma delas A gente ajuda a prevenir a gripe também Vitamina C né Gente Tem vitamina C Enfim gente Ela é maravilhosa Gente Eu tô bagunçada assim Porque a gente trabalha na agricultura É desse jeito mesmo Aqui na roça né Aqui nós trabalha na roça Né Pleno domingo Olha só A gente ativa Olha como ficou Aí é assim gente O sapato da gente fica desse jeito mesmo Quem trabalha na roça É assim mesmo né E vamos ver se essa tangerina aqui é boa Se ela é doce Mas ela é muito bonita né A partura foi grande Deixa eu ver Olha É boa É boa É boa Então gente Deixa eu falar aqui pra vocês Tem muita pessoa Tem muitas pessoas né Às vezes que vai chupar uma laranja Ou Uma tangerina né Só quando tá gripado Não gente A gente tem que consumir Mesmo antes de uma gripe né Porque faz muito bem E vai se prevenindo E vai fortalecendo a imunidade da gente É muito bom Eu sempre tô dando pra minha bebê Ela adora Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí Ela comendo tangerina Vou dar aqui a tangerina A minha filha Ela adora Mas repa É na boquinha meu amor Eita tangerininha Olha o senhor Ela não tô gostando não Minha filha gostosa Olha Gente é que ela adora gente É porque ela já comeu né Ela não tá com muita fome Olha o filho Olha que delícia Olha Mostra pro pessoal Que é doce As caretas dela Não tá aparecendo não Olha Pô a tangerina gostei muito É não meu amor É não Porque ela tudo enquanto É no início Ela primeiro degusta Depois Depois aqui Ela vai Comendo com mais Vontade Mais vontade Aí ela já tá olhando já Tá olhando já Ela gosta muito gente Onde é de laranja Tangerina Ela gosta bastante Gente é muito importante Você ficar sempre atento Na hora de dar assim Esse tipo de fruta Pra criança Olha os carocinhos Claro que eu sei Que toda mãe vai fazer isso né Mas as vezes a gente Acaba Se esquecendo né Bora filha Olha gente Ela adora Muito bom Muito bom A gente sempre dá frutas Pra nossos filhos E sendo Colhido De nossas próprias Plantações Melhor ainda Que não tem muito Muito veneno Não tem agrotóxido nenhum né Exatamente Não tem agrotóxido Mas tem Tem tomate também ali ó Tem gente Temos tomate aqui É porque ainda não tá muito limpo O terreiro Mas temos tomate Tomate Até de mamão E futuramente Se Deus quiser Eu vou plantar Um bocado de coisas Comer também né Gosta